Oi, minhas lindas e meus lindos! Tudo bem, meus amores? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. Vem dar oi, filho! Oi, gente! Tudo bem? Eu tô brincando agora pra vocês. Gente, é o seguinte, estou indo na cidade agora. E aí eu preciso comprar uma sandália pra mim, porque amanhã tem um aniversário pra mim e eu tenho uma sandália só. Vocês acreditam que eu tenho uma sandália? Na realidade eu tenho duas sandálias, só que a outra descascou tudo. Aí eu tô só com uma sandália, é. Aí eu tenho tênis, outras coisas, né? Mas sandália eu tô só com uma, porque vocês sabem que quando eu ganhei o guarda-roupa eu desfiz de muita coisa. Então eu tô precisando comprar algumas coisinhas. E hoje eu vou comprar tudo que eu tenho vontade. Na verdade, eu já fiz uma compra e eu esqueci e tive essa ideia agora de gravar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei também pela internet, só que esse foi pela internet. Mas enfim, aí eu vou na cidade e vou comprar tudo que eu tenho vontade na loja de roupas e sapatos, essas coisas, meus amores. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que é no supermercado, que eu fiz comigo e com o Joãozinho. Se vocês quiserem ver, vão aqui na descrição ou vai aparecer aqui nos cards. Mas hoje eu vou fazer de roupas e sapatos. Mas não vai ser exclusivamente só pra mim. Eu posso comprar pro Ilka, pra Ana, pro João, pra quem me der na teia. E é isso, amores. Eu espero muito que vocês gostem. Do último vídeo vocês gostaram bastante. Então, vamos ver agora se vocês vão gostar desse de roupas e sapatos, né? Eu já comprei 10 vestidos, gente. Comprei 10 vestidos na internet. Eu devia ter feito esse vídeo pra vocês em antes. Devia ter tido essa ideia em antes. Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá bom? Só que, claro, não vai ter problema mostrar tudo, porque ainda não chegou. Vai demorar entre o dia 27 e o dia 1º de janeiro a chegar, tá bom? Amores, aí o da internet, eu vou mostrar pra vocês também, como eu disse. Só que eu vou deixar pra mostrar tudo no final, porque aí eu mostro tudo o que eu comprei, né, na cidade. E vou mostrar o que eu comprei na internet também, que foram 10... 10 é pequeno, tem outra mão. 10! Foram 10 vestidos que eu comprei pra mim. Mas, assim, foi super baratinho, não é nada demais, não. Então, vocês vão ver o que é que eu comprei. Que isso, meu bem. Por quê? Para de carinho. Bom. Dá oi, Juju. Oi, gente. É hoje que eu estou com o seu dinheiro, hein? Meu? É. Por que meu? Vai, porque eu vou fazer o vídeo comprando tudo que eu tenho vontade. Mas não é com o meu dinheiro. É com o seu, sim. Nem dinheiro eu tenho, gente. Eu tô falido. Gente do céu, olha que dia lindo que tá hoje. Olha. Mas escuta os barulhinhos. Que delícia. Fala de novo. Escuta os barulhinhos. Que delícia. Tá muito lindo. Tá um calor. Mas um calor! Né? Mas é gostoso, né, meu bem? Mas prefere frio. Eu não gosto de calor, não tá nadando. É, mas não tá nadando, né? Eu não tenho um zoom pra vocês poderem ver que coisa mais linda que é aqui. É muito lindo. Né, meu bem? Bonito, né? Sabe o que eu fico pensando? Gente, acabamos de chegar na cidade. Tchau! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí, o que aconteceu? Eu queria comprar uma roupa pro João. Aí eu fui nessa loja. Só que eu falei assim, eu não vou gravar nada. Não, porque eu não vou comprar, acabava comprando nada, né? Vou só comprar roupinha do João e pronto. E foi lá que eu fiz a festa, gente. Eu devia ter gravado pra vocês, mas também o aniversário começava às 7 horas e já era 5 e meia. Olha, gente, mas não estou coçando. Já era 5 e meia. Aí eu peguei e falei, não. Aí não deu tempo de gravar. Não levei celular, não levei câmera, não levei nada. Mas tudo bem, vocês me perdoam. Mas enfim, vamos começar pelas comprinhas. Ah, e depois não esqueça, eu vou mostrar no final pra vocês o que eu comprei pela internet também. Que tá valendo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar pelas coisinhas que eu comprei pro João. Aí eu comprei uma roupinha pra ele, muito fofa. Ai, gente, deixa eu contar. Aí eu não achei essa sandália pra mim. E fui com a sandália, gente. Eu tô com essa sandália já tem 4 anos. Eu comprei essa sandália quando eu tava no meu chá de revelação do João, pra vocês terem uma noção. E até hoje eu tô com essa sandália. E eu não acho, gente, uma sandália assim, sabe? Mas enfim. Olha que linda, gente. Tá um pouco sujinha porque ele usou ontem na festa. Mas eu quero mostrar pra vocês assim mesmo. Pra eu já poder lavar e tal. Ó, eu comprei essa blusa com a Paula, pro João. E essa calça linda, marrozinha. Olha que linda, gente. Eu amei. Esse tamanho aqui de calça é a de 2 anos. Porque, gente, o João tá muito magrinho. Muito magrinho. E aí fica... É M que tá aqui. Mas eu vi, era de 2 aninhos. Era de 2 aninhos. Ela ficou um pouquinho certinha demais aqui, sabe? Só que não ia ter outra. As outras que eu espintei, ficou tudo grandona pra ele. Mas aí, o que que eu pensei? Quando ficar curto demais, eu vou e corto e faço um shortzinho pra ele. Porque eu adoro essas calças coloridas. O João tem um short vermelho. Tem uma calça desse jeito assim, que ela é azul escura. Eu amo. Acho que ficou lindo, 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 lindo. Ah, e tem fotinhas lá no meu Instagram. Se vocês quiserem seguir a roupa, será que é oficial. Aí tem as fotinhas com o Joãozinho com essa roupinha. Tem uma fotinhazinha lá também do aniversário. Porque eu não gravei o aniversário pra vocês. Tá. Aí, eu comprei duas... Gente, minha análise tá cursando. Meu Deus. Eu comprei duas camisas pro Ilker. Uma cinza. Olha que linda. Essas camisas mesmo assim. Ah, eu esqueci de falar os preços, né? Deixa eu... Meu Deus, que legal. Essa calça aqui, eu acho que eu paguei R$ 84,00. O preço total eu vou falar pra vocês. R$ 84,00. E essa blusa acho que foi R$ 32,00 ou R$ 38,00. Uma coisa assim. Aí, essa aqui foi R$ 84,00. R$ 84,00. Não, R$ 89,00. Essas camisas aqui. Ó. Social. Camisa social. Porque é da igreja e o Ilker ama essas camisas. Agora, essa camisa que eu comprei. Muito linda. Olha que linda. Ele foi com essa no aniversário. Ele ficou um gato, gente. Ficou muito linda essa camisa pro Ilker. Olha. O Jôzinho tá ali brincando. Tá saindo dos barulhinhos assim, tá? E aí, pra Aninha, tá? Eu comprei só meias. Comprei três parzinhos de meias. Ó. Paguei R$ 10,00 nessas meias aqui. Vou explicar o porquê. É... A Aninha, nesses últimos dias aí... Joãozinho, para de fazer barulho. A Aninha ganhou uns vestidinhos, umas roupinhas. Aí eu não quis comprar nada pra ela. Porque ela já tinha roupa pra ir no aniversário. Só nós que não tinha. Por isso que eu não comprei nada pra ela. Aí eu comprei cílios postiços. Tá faltando dois parzinhos aqui. Mas é porque eu me passei pra minha prima e um eu usei. E tá dentro do carro. Fiquei preguiça de tirar. E comprei essa cola de cílios. Ah, paguei R$ 24,00, gente. Não achei caro, mas é muito que tinha também. Aí, essa colinha de cílios aqui eu paguei R$ 15,00. Deu por dois. E agora, gente, a comprinha que eu estou apaixonada. Maravilhosa. Que foi esse vestido maravilhoso. Olha. Ele é muito lindo. Ai, gente, eu estou apaixonada. Ele foi a roupa mais cara que eu comprei. Eu não ia comprar nada pra mim, gente. Juro. Eu sou muito... Muito... Como é que eu falo? É peravelmente que eu falo? Eu não sei. Eu penso muito antes de comprar as coisas. Mas quando eu pus esse vestido no corpo, eu tive que comprar. Eu achei um pouquinho caro. Mas eu achei que valeu. Ele é M. Nossa, ele é M. Ainda me serviu. Eu paguei R$ 129,00 nesse vestido. Porém, ele ficou lindo. Ficou lindo, lindo, lindo. Nossa, gente, ele é muito lindo. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Mesmo. Aí, o total ficou R$ 454,00 lá nessa loja eu gastei. Então, foram isso as comprinhas. Agora eu quero mostrar pra vocês da internet também o que eu comprei. O que eu falei pra vocês que eu ia comprar, tá? Eu vou chegar a vocês mais perto. Coloquei vocês no fundinho mais branquinho pra vocês conseguirem enxergar. Olha, gente. Olha, que gracinha. Eu quero mostrar pra vocês. Meu descanso de tela. É eu e o João. Ah, tá. Aí, ó. Vem aqui no Mercado Livre. Ó, eu comprei no Mercado Livre, gente. Aí, aqui, ó. Vou pôr até aqui no avisos. Pra vocês verem que eu comprei mesmo, ó. Você comprou. Ó, envia o pendente. Vai chegar entre o dia 21... Deixa eu abaixar mais ainda o brilho da tela pra vocês conseguirem enxergar. Vai chegar entre o dia 27 a dia 2 de janeiro. Aí, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha, gente. Eu comprei esse. Vem 10 vestidos por R$165,00. O frete é grátis. Não estou fazendo propaganda, tá, gente? Quem me dera se eu tivesse. É só que eu achei. Eu achei muito legal. Eu queria compartilhar com vocês. Aí, gente. Uma dó que vem sortidinho, sabe? Ó, tem os modelinhos aqui. Mas aí vem sortido. Eu ainda não sei quais que vão vir. Eles não deixam escolher. Ó, tem assim. Um, dois, três, quatro. Mas é bem bonitinho os vestidos. Pelo menos todos é bonito. Aí vem sortido. E você consegue só alterar o tamanho. Tem PMG. Aí eu coloquei como P. E aí eu comprei, gente. Gente, outra coisa. Eu não estou rica, tá, gente? Deixa eu falar uma coisa com vocês. Essas comprinhas aqui eu comprei pelo crediário. Então, assim, estão parceladas. E as do celular foi pelo cartãozinho. Cartão de crédito. Aí vai chegar só mês... É, só vou pagar mês que vem. Então, assim, não estou nadando no dinheiro, tá? Mas, enfim, meus amores. Esse foi o vídeo. Vocês gostaram? Ai, gente, eu amo esse tipo de vídeo. Comprando tudo que eu tenho vontade. Me deixem sugestões de vídeo aqui. Em qual lugar vocês querem que eu faça mais. Tipo, comprando coisas de casa. Ou, se eu for numa lojinha de R$1,00 e comprar várias coisas. O que vocês acham? Comente muito aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de vídeo. Que eu posso trazer mais para o canal. Já que esse é o segundo vídeo. E, assim, gente. Tenho dizendo sim a tudo, né? Só que esse... Eu que... É, não posso fazer de entrada. O que foi? Eu nunca vi um título parecido desse aqui no YouTube. Então, foi um conteúdo que eu criei aqui no meu canal. Que se chama Comprando Tudo Que Eu Tenho Vontade. Que é assim, gente. É uma coisa que não é dizendo sim para tudo. Mas, é comprar aquilo que você quer. Mas, também, tem os seus limites, né? Então, se você comprar... Sei lá. Se você comprar um sírio exposto disso. Já está valendo meu vídeo. Porque você comprou o que você quis, não é? E... Esse foi o vídeo. Pode abrir, amor. E esse foi o vídeo, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, clica em gostei. Se inscreve aqui no canal. Um beijo.